Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro, fechando aqui o mês de outubro. O mês fecha com uma belíssima intervenção de Netuno enlaçado com Mercúrio. Depois de atuar em um balé com Marte no início da semana, agora Netuno convida Mercúrio para uma outra coreografia afinadíssima. E depois do dia elétrico de ontem, com Mercúrio buzinado por Urano, essa dupla é uma bênção. É muito mais fácil a gente se entender quando Mercúrio e Netuno estão fiando a nossa conversa. Poucas palavras e mais sintonia. São as almas que estão se comunicando aqui. Não precisa explicar muito e nem se estender em justificativas, blá, blá, blá. Não. Para bom entendedor, meia palavra basta. Quando as palavras saem de uma mente ou coração de boa vontade, e a intenção é boa, elas encontram o destino certo e penetram nos ouvidos e corações. Sabe aquela conversa difícil, que muito facilmente pode dar ruim? Ou aquela pessoa difícil, que cisma em não nos entender, não entender o que queremos dizer. Porque tem os ouvidos, mente e corações fechados para o que queremos transmitir. E não permitem a tal comunicação de alma, ou porque nos julgam mal, nos entendem mal. Tente hoje. O canal pode abrir. Hoje é um dia de contrário de mal entendido. É um dia de bem entendido. Paz na terra, aos ouvidos, de boa vontade. Hoje também é dia de viralizar. Poste suas mensagens e vídeos, principalmente se carregar e expressar conteúdos que elevam a alma. Engajem na corrente do bem. E como estamos precisando disso, não é? Engajem na corrente do bem.